Bom, agora nós vamos de dois projetos de apoio financeiro às áreas do turismo e saúde, encaminhados pelo Poder Executivo, foram aprovados na Assembleia Legislativa na sessão da última terça-feira. Vamos até Campo Grande com a Isabela e Melo, tem os detalhes. O primeiro dos projetos se refere ao programa estadual Mais Turismo, que prevê pagamento de auxílio emergencial para pessoas físicas que atuam como guia de turismo, microempreendedores individuais e microempresas do setor. De acordo com o texto do projeto, o apoio será dividido em seis parcelas de mil reais e a previsão do governo estadual é de que serão destinados seis milhões de reais para o incentivo. Não poderão participar pessoas com vínculo formal na iniciativa privada, servidores públicos, pessoas que recebem benefício previdenciário ou que estejam no seguro-desemprego. O outro projeto que também foi aprovado é o de apoio financeiro aos trabalhadores da cultura. O PL prevê pagamento de auxílio emergencial no valor de mil e oitocentos reais, que será dividido em três parcelas de seiscentos reais mensais. O chamado programa MS Cultura Cidadã deve abranger artistas, contadores de histórias, produtores, técnicos, professores de escolas de arte e capoeira, entre outras categorias. A previsão do executivo é destinar três milhões e duzentos mil reais para o setor cultural. As mesmas regras do apoio ao turismo valem para o programa Cultura Cidadã. Esses dois projetos seguem agora então para a sanção do governador Reinaldo Azambuja. Legenda Adriana Zanotto